Com o lançamento do extra pesado Arocs 8x4, a Mercedes-Benz mostra a força da marca e garante o destaque no mercado mundial. Foram três anos de desenvolvimento, muitas pesquisas, muitos testes e a Mercedes-Benz chegou ao fora de estrada raiz. São 58 toneladas que este veículo pode carregar. E para explicar melhor os detalhes sobre esse carro que tem muita tecnologia e que está trazendo um avanço muito grande para a área dos pesados, nós vamos trazer agora para vocês o gerente de produtos e marketing da Mercedes-Benz, o Edgar Bertini. Edgar Bertini, surpreende o Brasil um veículo deste que é um exemplo para o mundo, porque afinal de contas só o Brasil tem este Arocs 58 toneladas. É verdade, Selma. Esse veículo aqui foi, a família Arocs já existe na Alemanha já há algum tempo, é toda uma família de veículos que a gente não quis trazer para o Brasil um para um, trazer o carro e fazer ele rodar. Não, a gente desenvolveu essa família para as nossas aplicações, porque nós aqui no Brasil somos referência mundial em mineração, e esse é o mercado desse veículo, desse veículo 8x4. Então a gente usou a experiência que a gente já tinha nas vendas do Actros 48 e 44, levamos esse carro aos nossos clientes, que são as pessoas melhores para nos ajudarem a desenvolver, e ouvimos eles. Então ficou rodando por mais de um ano em mineradoras parceiras, nesse desenvolvimento, que trouxeram todas as inovações para esse veículo, para ser um veículo feito no Brasil, para ser para o mundo. Porque na Alemanha não tem um veículo com 58 toneladas de peso bruto total, que é o caso desse Arocs. A gente desenvolveu isso aqui em parceria com as mineradoras para vender para o mundo. E já temos interesses do Chile, do Peru, outros países também com uma vocação mineradora muito forte. Mas vocês fizeram muitas coisas diferenciadas, e isso está atraindo já, de imediato, muitos clientes, até de concorrência. É verdade, é verdade. Algumas das grandes inovações nesse veículo que não tem na Alemanha, que nossos clientes pediram, é o seguinte, é assim, o motor, que é o motor OM460, que é um motor que já é utilizado no Actros rodoviário, e é um motor plenamente conhecido aqui no Brasil, um motor confiável, robusto e muito econômico. O eixo HL7, que é um eixo também já consagrado no mercado, que todos gostam, aguenta, robusto. E a nova caixa Mercedes G340, que foi desenvolvida com um casamento perfeito com esse motor, justamente para você conseguir te extrair o máximo dos dois componentes. E o mais importante para os clientes, que também norteou nosso desenvolvimento, são três pilares, né? A segurança, que isso é fundamental, a disponibilidade do veículo e a produtividade, que ele poder fazer mais com menos. E o que que trouxe isso, o que que resume bem esses três aspectos? Os intervalos de manutenção. A gente ampliou muito os intervalos de manutenção, nós conseguimos ficar até 50% menos paradas do que a nossa concorrência, justamente por isso, por essa confiabilidade e esse casamento perfeito dos componentes. Isso significa, nas contas de vocês mesmo, 22 paradas a menos, num período de cerca de três anos, e economia para o proprietário do veículo. Sem dúvida, o veículo tem que produzir, ele tem que estar funcionando todo o tempo, né? Então, ele foi feito para você rodar, assim, até 24 horas por dia, claro, com pequenas inspeções, e se ele precisa parar, que essa parada seja a mínima possível e a mais rápida também possível. Tudo isso foi pensado para o veículo ficar o mais tempo em operação, o mais tempo rendendo para os nossos clientes. Vocês também podem adaptar esse carro ao gosto do cliente. O cliente chega, lhe pede algumas alterações, é possível se fazer isso? Sim, sim, claro. A gente tem... Cada operação de mineração é única, tem as suas características e as suas particularidades. Por exemplo, como vocês viram aqui, o para, não sei se vocês vão reparar, o para-brisa, né? O limpador de para-brisa do veículo, ele é na vertical. Isso é o que alguns clientes pedem para a gente fazer, justamente para não acumular sujeira, e quando liga aquele para-brisa sujo e tem que parar o veículo, então já fica na vertical. Esses indicadores de torque, o próprio giroflex, a proteção do tanque de combustível, tudo isso são pequenos pedidos que nossos clientes fizeram e nós estamos trazendo nesse caminhão. Também para facilitar e para baratear o custo, vocês fizeram a frente do carro particularmente em divisões. Se ele tiver algum problema bater de um lado, você não precisa trocar toda a frente. Como funciona mais ou menos isso? Isso, é isso mesmo. O para-choque dele é tudo em aço, bem reforçado, claro, para precisar trocar o mínimo possível, e ele é uma peça tripartida, justamente para que, quando você precisa trocar eventualmente uma peça, que seja só aquele local, que seja muito mais rápido e muito mais econômico, tanto para o cliente quanto para todos na cadeia. Também estudaram bastante a estatura do motorista brasileiro para poder preparar essas escadinhas aqui de acesso e facilita, porque a última, o último degrau aqui facilita na manutenção para evitar batidas, alguma coisa desse tipo na operação do carro. Isso mesmo. Como a gente elevou bastante a cabine, ficou bem mais alto para justamente ter um ângulo de entrada melhor para essas condições adversas, o caminhão acabou ficando com uma entrada um pouco alta. E o biotipo do brasileiro, ele é um pouco mais baixo do que o europeu. Então, para facilitar essa entrada no habitáculo de trabalho, para o motorista ter uma jornada um pouco mais tranquila, a gente colocou um degrau a mais, e esse degrau é basculante. Ou seja, você pode bater, ele vai e volta. Ele foi feito para aguentar esses trancos, para justamente... E além do que, facilitar o dia a dia do motorista no seu trabalho. Eu sou baixinha, tenho 1,58m, mas eu subi com facilidade. Agora, o que mais me deixou preocupada? Tem motorista que entenda toda essa tecnologia que tem o carro? Ou vocês estão treinando? Como é que vocês fazem? Para ter esse cuidado com o motorista que vai dirigir este veículo? É, primeiro que por projeto, né, já é... Ou todo o veículo, ele é pensado para que seja o mais intuitivo possível. E o mais fácil possível. Muitas vezes a gente tem a imagem que você quer aquele painel cheio de reloginho, né? Para você ficar... ter todo aquele controle, mas não. A gente pensa que você, para o motorista, ser só o mínimo necessário para ele não tirar a atenção da via. Porque é aí que está a segurança. Que ele não tire as mãos do volante e fique de olho na via. Então, todos os comandos, está tudo fácil, a mão do motorista. E tudo é o mais simples possível, que você bate o olho e você sabe aquilo que você precisa. E toda essa tecnologia também, a gente oferece treinamento, né? Para os motoristas, para as companhias. Inclusive um treinamento in loco, né? O próprio a manutenção também. Treinamento in loco. E também você tem agora, né? Para a manutenção, para os mecânicos, o óculos de realidade aumentada. Que é uma grande inovação que a pandemia acabou acelerando, né? É que você consegue ter um óculos que, para a manutenção, você consegue conversar com a fábrica, com o técnico da fábrica, que está vendo exatamente tudo o que você vê naquele momento. Para ajudar você a fazer... a identificar o problema. E uma vez identificado, poder resolver esse problema da maneira mais rápida e certa possível. Nós estivemos assistindo ali, há poucos instantes, um treinamento desse com o óculos virtual. Sensacional. Não tem como o mecânico errar. E rápido e prático. O que significa dizer, menos tempo do veículo parado, mais lucro para o empresário. É isso que a gente sempre busca, né? Que a gente escuta muito isso dos nossos clientes. A gente sabe também um pouco da dificuldade da mão de obra. E essas operações em Minas, geralmente, são em lugares isolados, né? Que de difícil acesso. Então, para você conseguir uma mão de obra de qualidade, é muito difícil muitas vezes. Então, esse óculos vem para justamente atender esse pedido dos nossos clientes. A tecnologia está evoluindo cada dia a mais. E isso possibilita você ter alguém na fábrica ajudando o seu cliente ali na ponta, né? Realmente é um grande avanço. Edgar, para a gente encerrar. Vocês acabaram de chegar e já estão com 30% do mercado. Qual é a perspectiva? É tomar esse mercado todo ou avançar bastante? Sim, nós queremos mais, né? Porque no passado, quando a gente tinha o Actos, a gente tinha 50% desse mercado. Teve esse ato, que nós ficamos um tempo fora. E agora, com o mercado de commodities, com toda essa demanda por mineração, a gente acabou chegando nesse momento certo, né? Então, começamos com 30% e ano que vem a gente quer chegar nos 50% desse mercado. Isso significa acredita na Mercedes e acredita no Brasil? Sem dúvida, como sempre, né? Temos 65 anos aqui no Brasil, vamos ficar muitos mais aqui no Brasil, porque a gente sabe, a gente conhece bem esse mercado, os nossos clientes nos conhecem e gostam dos nossos produtos também, né? Acho que é o mais importante, porque nós conseguimos trazer e ouvindo cada vez mais as suas necessidades. Vitória, olha, você viu todos os detalhes aí que o Edgar passou sobre este pesado da Mercedes, mas no próximo bloco, nós vamos falar sobre as 4.800 peças que este monstro tem. Maravilha! Daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco, mais Mercedes-Benz para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho